Bom dia, apiazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E a minha pergunta vai ser simples, rápida e objetiva Estamos tentando definir quem é a caveira, quem é a Nutella Estamos tentando separar os meninos dos homens aqui hoje E a pergunta é Você já empurrou um carro quebrado pra ligar ele no tranco? Sim ou não? É só essa pergunta que eu vou fazer pra você Você já pegou aquele carro lá? Vale qualquer coisa Vale Fusca, vale Del Rey, vale Chevette, vale Opala Qualquer carro Você já empurrou um carro pra fazer ele ligar no tranco? Sim ou não? E aí, já fizeram isso? Puta! Meu pai tinha carro velho sempre, cara Eu cansei de empurrar carro velho Acho que eu comecei a empurrar carro velho Eu tinha uns 10 anos de idade Tô empurrando carro velho até hoje E aí, pesada? Contem pra mim, vocês Já empurraram o carro pra ligar no tranco ou não? Sim ou não? Beleza? Essa é a pergunta que eu fico pra vocês Aquele sermãozinho de sempre Tá gostando dos vídeos? Deixa o gostei Gostou do canal? Quer se inscrever? Se inscreve aí E essa série aí de hoje é Você é caveira ou você é Nutella? Nós vamos descobrir isso até o final dessa série de vídeos Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês E aí Obrigado.